Oh, oh, oh e oh Andu banhos a filo, com a lei língua trocida Pelo obrigar a salir do seu caminho E tiver de panchar antes de dizer-lhe as palavras certas Uma língua nasceu-me Comilam merendas, builam fontes e rigueiros Outra ia-se pojo de uma guerra de muitas batalhas Agora tenho duas lénguas comigo E ano um passo em ambas a duas Estão sempre a trocar de léngua meio a medo Como se for um caso de bigamia Uma sabe coisas que a outra não conhece Riam-se uma de la outra Fazendo caçoadas e elas vezes enrabiam-se Afora isso, dan-se também o que sonho nas duas ao mesmo tempo Há dias em que quero falar uma e salmo-la outra Há dias em que quero com a delhas tão amarfanhada Que se não a falar, arrebento Há dias em que se mangarabatam uma na outra E apuis botam-se a correr a ver quem chega primeiro E muitas vezes acabam por salir anca trapelhadas uma na outra E a mim dá-se-me-la risa Há dias em que quero todo divulgado com as palavras Por dizer e em que arrepito-me nelhas Como numa escalada E deixo-las volar como música Com medo que afrujam as cordas Que elas sabem tocar Há dias em que quero partir uma pela outra Mas as palavras escondem-se-me E passo muito tempo atrás delhas Entrei-las devido ao meu mundo E enquanto passam a fronteira Sintam-se meio perdidas E fartam-se de roubar palavras uma na outra Ambas as duas pensam Mas há partes do coração Enquanto a delhas não consigo entrar E quando se chega a la porta Pão sangue a goleciar as palavras Cada uma foi por saura de la outra Pão sangue a goleciar as palavras E se chama a goleciar as palavras Amém. 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 Eu também sou rapariga O meu amor é rapaz Eu também sou rapariga Tu, meu amor, de pequena Há de me dar boa na vida Tu, meu amor, de pequena Há de me dar boa na vida Tenho na chaga do peito Feita do piso na flor Tenho na chaga do peito Feita do piso na flor Não há esse jano que cuide Tchaga que faga o amor Não há esse jano que cuide Tchaga que faga o amor Aquelha carreira do museu De lá me dar cortar Aquelha carreira do museu De lá me dar cortar Que amacigo de amores Não pôde ver verdegar Que amacigo de amores Não pôde ver verdegar O meu amor é rapaz Eu também sou rapariga O meu amor é rapaz Eu também sou rapariga Tu, meu amor, de pequena Há de me dar boa na vida Tu, meu amor, de pequena Há de me dar boa na vida 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 Dá-me dar com as três traseiras Com as delandeiras Dá-me-la a mano esquerda Dá-me-la à direita Eu ainda sei trás Que manda-la reverência Já não manda o rei Que manda-la justiça Esse mal é dor Que se caia Que se caia Que se caia Senhor galandum Galandum galandaina Senhor galandum Galandum galandaina Dá-me-lhe Pulas tristes Traseiras Com as delandeiras Dá-me-la a mano esquerda Dá-me-la à direita E a redença atrás Que manda-la reverência Já não manda o rei Que já manda-la caide Já não manda o rei Que já manda-la caide É jove a lodhança Segunda e quvala E quvala E quvala Amém. 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 Na função do Santo André, sarandilha andar, sarandilha e és. A fazer uma merenda, la sarandilheira, e de um bairro todas três, sarandilha andar, sarandilha e és. Uma levada trinta huevos, la sarandilheira, outra levada trinta e três, sarandilha andar, sarandilha e és. Outra levada nove panos, la sarandilheira, cada uma toca três, sarandilha andar, sarandilha e és. Outra levada trinta huevos. Outra levada trinta huevos. Outra levada trinta huevos. Olhos de sapo, focino de perdigueiro, pelo de rato, las patas de banco e coludo de panadeira. Outra levada trinta huevos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.